Hoje eu vou trazer duas dicas importantes para a Receita Federal não te pegar no teu Imposto de Renda 2023, para que você possa entregar o teu Imposto de Renda e a Receita Federal não passar nem perto de você, combinado? Eu sou o contador Altaial, você está aqui no canal Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para mim, com pequeno e médio empresa em todo o Brasil e é muito bom ter você por aqui, então já se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Então eu tenho duas dicas para a Receita Federal não passar perto de você. Primeiro de tudo, quando você entrega uma declaração de Imposto de Renda, você precisa pensar o seguinte, as informações você precisa ter da fonte pagadora, então todo mundo que te pagou, ou você recebeu o dinheiro de uma fonte pagadora, você tem que ter um informe de rendimento. Se você é autônomo, você prestou serviço para uma empresa, ela tem que te dar um informe de rendimento, se você é uma pessoa física também que presta serviço para outras pessoas físicas ou recebe do exterior. Você precisa declarar o carnê-leão, o livro caixa, o carnê-leão mensalmente, você precisa ter essa obrigação. Então, se você declarar tudo que as fontes pagadoras te realmente, efetivamente pagaram e declararam, então você não acha assim, ah, recebi da empresa tal, x valor. Não, ela tem que te dar um informe de rendimento e você declarar conforme o informe de rendimento. Tem que ser igual. Segundo, acho que a segunda dica bem importante para que a Receita Federal não complique a sua vida no dia a dia, é que você acompanhe a sua declaração. Então, você entregou a sua declaração de imposto de renda, você tem um tempo de processamento, você precisa acompanhar essa declaração. A Receita pode cruzar até cinco anos de informações, então você precisa acompanhar, você precisa entrar no ECAC de tempo em tempo e ver se está tudo ok com a sua declaração, para ver se tem alguma notificação, alguma pendência lá. se tiver você e foi um erro seu, você arruma, se não, você tem que entrar na Receita e falar, ah, esse erro não foi meu, aí a outra parte lá vai ter que ajustar, vai ter que fazer a parte dela, organizar lá, para que você não fique na malha fina. Mas as duas coisas mais importantes, são duas dicas simples, mas duas dicas extremamente importantes. Não declara nada sem informe, se você não tem certeza que o que a outra empresa ou que a outra pessoa declarou, e acompanhe a sua declaração. Nunca terá problema em relação à Receita Federal. Gostou das dicas? Deixa o teu like e compartilha esse conteúdo para mais pessoas, para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Lembrando que a gente tem um curso de Imposto de Enreda na Prática, que você pode dominar essas informações e fazer a sua declaração também, através do nosso treinamento. O link está na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.